Eu deveria estar sendo um lugar, eu também Agora, 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 vai Mas eu coloquei na cabeça e na A gente não vai errar Virgem, fala, virgem Virgem Eu sou virgem Eu sou virgem Não estou pegando ninguém Não estou pegando ninguém Faz assim pra ela, faz assim pra ela Tá vendo? Ali dá bom, né? Ali dá bom demais Coraçãozinho pra ela, coraçãozinho pra ela Ah, tá! Tá sem pegar ninguém É a mesma coisa É a mesma coisa, né? Há quanto tempo sem pegar ninguém? Salve, minha rapaziadinha do canal Bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo do canal Chega, se inscreve, presente hoje no Reunião, o melhor bar de pagode de contagem Chega, se inscreve porque hoje tem astral Hoje tem dadinho Hoje tem DJ nos intervalos fazendo aquele bug Vem com o evento, é off E é só gente bonita, vem! Agatha, quer o que aqui hoje? Oi! Você quer o que aqui hoje? Seja breve Eu quero curtir o momento Tá, mas conta Com todo mundo Quer pegar todo mundo? Com o momento começar, amiga Ah, então explica aí Você quer pegar alguém hoje? Não, curtir o momento começar Fala com esse negócio Sabe o que você sabe? Que os homens vêm pro rolê Pra pegar alguém Vem todo mundo curtir o rolê Ali, bonezinho branco Dá uma olhadinha de quebrada De quebrada Olha aí Não, eu tô pra curtir Que nega é essa? Olha aqui Rica, né? Se liga O boy Boito aparecer na sua vida É só te amar Vai ter que me amar Me completar E é o seguinte Bonita você já é Rica você já é Precisa do que mais? É só... Ah, pretinho e pagodeiro Algum pagodeiro Vem cá, vem cá Ah, mas peraí É assim Você é pagodeiro? Demais Samba na ponta do pé Deixa eu ver Pagodeiro, pagodeiro Uma rebola menos da próxima Que pega mal Seguinte Pega na mão da moça Pergunta o nome dela O que é seu nome, meu amor? Fabiola Fabiola Deixa eu falar com você Um negócio aqui Pra me beijar sua boca Sabe o que que falta acontecer? Muita coisa Não, falta não Falta só eu, você Querer beijão Só gosto Gostosa Peraí Legal Foi legal Não, porque eu acho Se a gente não tem balança Só gostosa Gostosa não É demais, né? Não que não seja Mas não precisa falar É, fala bonita Bonita Agradável Sina só Eu beijei na boca Dessa preta linda Não é só linda É maravilhosa Vou falar com você Negócio aqui Ela vai apaixonar Tá vendo? É um rapaz bonito Não, não achei Veio mais Eu gosto dos pretinhos E por que que você já lambeu beijo assim? Não, eu não comproventei Não, mulher Só tô perguntando por que é que você Editor, coloca a parte que ela lambeu beijo Não, eu tô entrando no sábio Tá com cuspe? É, uai Já que você tocou no assunto Quanto tempo tem que você não... Não, recente Tô comprometida Namorando Tá aí? Tá aí? Não, não Aí você quer bota Mas você tá viajando a trabalho Você vai pro rolê Não Aí eu curto o pagode Você vai pro pagodinho É uma coisa que eu gosto O pagodinho tem os jogadores Terosinho Aquele pique todo, né? Mas nada de errado Agora eu nem falei nada Tiro o pagodinho Suel, te amo É só nós dois Só nós dois Eu gosto de tirar os Alpes Uma vez só e nunca mais vou fazer não É tudo bem se ele pegar alguém lá Não Não, você não vai ver mesmo? Não vai saber? Não, não pode não Não deixei não Você acha aquela gatinha lá, ó Ela te filmando lá, ó De óculos, olha lá Qual das duas? A de óculos Faz assim de dedinho pra ela, faz Olha lá, olha Será que ela gostou de você? Será? Ela tem chance com você? Tem Finge que ela tá atrás dessa lente Fala um negócio bonito pra ela, vai Eu vou ter que lançar aquela sua, assim, ó Você gosta de sopa? Você é boa, você é boa Bala, bala, bala Você gosta de sopa? Você quer ser a franga da minha sopa? Que boa Você pega qualquer mulher Tempo sem pegar ninguém Só pra eu entender Ah, deve ter um mês aí, velho Não, ah não Editor, música triste Um mês é complicado Um mês sem nada? Sem nada Só beijinho, não? Beijinho, mal, mal Quanto tempo que você beijou a última boca? Uns duas semanas Quem era a infeliz que você beijou? Não, falando o nome dela Falar com o nome O problema é dela Josi, Josi de onde? Industrial Alô, Josi do bairro industrial Esse homem Bigodinho, pininho, cabelinho na régua Ele está querendo que você seja a faropa dele, certo? Faropa da sopa Não, não tem sopa O sopa não tem faropa Pra você, ele quer passar a linguiça É isso? É isso Fala seu nome, de onde você veio? Fabrícia Eu moro no Barreiro Barreiro é longe, né? Mas não é tão legal assim lá, né? Fala lá que você mora no Dorado Não, eu gosto do Barreiro Barreiro é bom? Aham Como se diz, Barreiro é foda e foda-se Tem alguém te querendo aí? Não tem, não É esse que passou agora aí Você acha que tem? Eu acho que tem Se você achar, você me fala Vou arrumar um homem agora pra você Eu não quero não, eu vou te agradecer Você tem? Mas aqui não tem ninguém que você pegaria, né? Olha, dá uma olhada assim Não pegaria não Eu só amo um cara Ah, é? Aham Olha ali, fala que declara o seu amor pra ele Claro não, que eu não sou otária Por que não? Ele vai zora com sua cara? Não faço não, ele nem sabe Qual o nome desse cara? Não vou falar não Fala só pra mim aqui Meu namorado de carnaval Tá, mas qual o nome dele? Só pra mim Não, é só pra mim Não vou falar o nome dele não Eu conheci ele no carnaval E aí a gente ficou Morou junto um ano Ele foi o amor da minha vida Você tá falando pra mim que não é otária Você apaixonou por um cara que você ficou no carnaval? Mas eu morei com ele um ano Foi você que morou com ele Ele não morou com você Ele morou sim Ele pede pra voltar até hoje Por que você não volta? Porque eu não sou Porque eu não quero Você quer assim? Doida, querendo E tá fazendo charme Fala que você ama o cara Amar não significa que você quer estar junto não Tô entendendo? Então como é que é isso? Amor de pica é o que fica Quanto tempo sem pegar ninguém? Mês Tá ruim É, eu tô dizendo assim Papo de esquecer como é que faz aquelas coisas Ah não Aí a gente não sabe É igual andar de bicicleta Não Fica um tempão que cai É igual andar de bicicleta Vai dizer pra mim Que no pagodinho não tem ninguém que você pegaria assim? Dá uma olhada assim Olha esse rapaz ali Não é bonito? Você tá querendo me decalhar qualquer coisa? Eu só quero saber se é o homem que você pegaria ou não Não Que tipo de homem assim que te agrada? Inteligente, disponível, né? Que não tenha... Que não seja muito concorrido Características físicas Negão Negão Que mais Que mais Charmoso Cheiroso Cheira aqui E aí? Dá pra provar Sem ser eu Ela não quer ninguém É mulher de bicicleta Os caras também estão aqui do lado e não chegam aqui e não falam nada Exatamente Papo ruim danado Estão com medo Pode ser Com a teoria Não fazem mais homens como antigamente Dá uma voltinha, dá uma voltinha Porra É a melhor que tem no verãozinho Ele falou que é a melhor... Olha que é isso Ele falou que é a melhor que tem no verão Porque no inverno é outra, você sabe, né? No inverno é tudo que ele tem É tudo que você tem Você falar aqui Ah, vamos dar um beijinho Você conheceu Quem que é essa? Aqui, ó Minha namorada Dois anos juntos Vamos dar um beijinho Peraí, não, mas que beijação? Todo mundo já sabe Doze anos juntos Onde é que você conheceu essa mulher? Esse ano é uma resenha do amigo meu Vai casar? Claro De dois anos Peraí, isso Que beijação que é essa? Pede ele, namoro Vai Me pede casamento agora Vivo no canal de atapeza Vai, vai Eu, Rogério Samuel Mara, quer casar comigo? Eu aceito, namoro Vai casar mesmo? Vai casar mesmo Vai mesmo O cremoso e a cremoso Beijinho, beijinho Tríbulo, agora é tríbulo Vai, vai